Então toda a lógica nossa, só para retomar, está em produzir com o mesmo consumo de cimento, cada vez com menos água. A gente se torna cada vez mais eficiente em quilo de cimento por megapascal de resistência. E por tudo que nós vimos, nós já temos ferramentas então para controlar as características do estado fresco sem depender exclusivamente da água. Por mais água não é a opção que a gente tem que ter. O que a gente precisa entender agora, frente às várias técnicas de aplicação, o que é isso aqui, né? Será que isso aqui é simples? O que é trabalhabilidade? Será que isso aqui é simples de medir, né? Porque se você olhar só um aspecto disso, e eu vou mostrar que tem vários, pode ser que a tua decisão seja bom de um lado, não seja bom do outro e você seja levado a colocar mais água, mais cimento, pior o impacto ambiental. É isso aqui que nós queremos nunca permitir que vocês façam, né? Para isso tem que entender direitinho que é trabalhabilidade. Por quê? Que quanto menos água você tiver, melhor de formulação você tem que ser, porque mais difícil é conseguir a trabalhabilidade. É como se você tivesse um alvo cada vez mais preciso. Cada vez menos. Colocar água é uma beleza, né? No boi vai pondo água, as pedras vão estar tudo afastado pela água. A água é um grande buffer, um grande tampão dessa história. Vai reduzindo a água, vai ficando tudo com a necessidade de ser mais preciso. Quanto menos água, mais difícil é a trabalhabilidade. E trabalhabilidade, apesar de todos terem isso intuitivo, o engenheiro civil criou esse termo, mas a maior parte deles não usa na prática, esqueceu. Trabalhabilidade, de maneira geral, é considerado na área de concreto, quanto que aquele cone desce. Aquilo é só a consistência medido pelo batimento. Aquilo não é trabalhabilidade, é um dos itens. Que trabalhabilidade de um material, quando você vai de fato fazer o concreto, aqui, isso é uma definição do Instituto Americano de Concreto, ou da seção de engenheiros japoneses. Leve em conta, quão fácil é ele de misturar? Quão fácil é você transportá-lo até a forma? Quão fácil é você moldá-lo dentro da forma? E na hora de dar acabamento, se ele dá acabamento com qualidade? Aquela questão de consistência, está muito atrelado só com esses dois itens aqui. Se ele enche ou não enche a forma, mas se ele é fácil ou não de misturar, você não está vendo. Então, trabalhabilidade, quando a gente fala que quanto menor a teor de água, mais difícil é a trabalhabilidade, tem que levar em conta a mistura, lançamento, adensamento e acabamento. Porque é assim que o teu material é feito. Agora nós estamos entrando na tecnologia. Já te mostrei vários tipos de coesão, se tem mais ou menos pedra. Agora vamos começar a falar um pouco da tecnologia do material. Porque quando você formatar, formular o teu concreto, quando fizer a sua dosagem, que é a combinação dos ingredientes, você vai ter que saber como é que você vai misturar esse cara. Nem todo mundo é misturado assim, né? O teu misturador é de alta ou baixa energia? Como assim energia alta ou baixa? Assim, ok, a força que você é capaz de fazer na tua mistura. Uma batedeira forte ou fraca? Vai, quantos watts tem a sua batedeira? É mais ou menos isso. Como é que ele sai do misturador e vai até o local onde ele vai ser moldado? Ele é transportado num caminhão betoneiro, ele é transportado por uma bomba. Tem cara que coloca concreto numa grande balde e ergue de helicóptero para levar até o andar lá em cima. Porque é a técnica que o cara definiu. Vou fazer um prédio de 700 metros de altura, a bomba não consegue bombear. Vou subir como? Vou subir de helicóptero. São técnicas diferentes. Como ele é lançado, a bomba chega e joga direto na forma, a bomba chega, joga num coxa e o cara enche a forma com uma enxada. A bomba chega aqui, coloca um spray assoprado na parede, porque até aqui, aquele shotcrete, é a maior bomba, né? E depois que ele está moldado, como é que você vai ter que dar acabamento? Não, não vou dar nenhum. Quem dá acabamento é a forma. Não, é um piso. Eu vou ter que regularizar a superfície. Vou ter que deixar liso, vou deixar rugoso. Já viram calçada, que às vezes o cara raspa depois, para ela ficar áspera, para o cara não escorregar? É, na hora que você raspar, ele trincar o concreto, dançou, né? Então, na verdade, trabalhabilidade vai em todos os momentos. Alguns exemplos para vocês, de misturadores. Arroz e feijão, esse misturador aqui. Está vendo? Isso aqui é um tipo de produto que você encontra pronto, já ensacado, é um microconcreto. Microconcreto é uma terminologia que vem, eu quero. Eu quero um material com características estruturais, mas o meu maior grão é 5 milímetros. Ou seja, é um concreto que não tem o agregado graúdo, ele é só argamassa, né? Mas como ele é estrutural, os caras chamam de microconcreto. Os caras que fabricam argamassa, chamam de argamassa estrutural. Então, vocês já começaram a entender que nome é marketing, é produto comercial. Não tem o menor sentido para nós. Esse aqui, o próprio saco, o cara abre, já vira esse cobertorzinho, coloca um pouco d'água, o cara chacoalha, está misturado para pequenos reparos. Então, essa é uma mistura que tem que ser muito fácil de misturar. Essa formulação tem que misturar muito, muito fácil. Esse é uma betoneira, esse é um caminhão betoneira, um transportador, esse é um misturador de alta energia. Esse aqui tem muito mais força para misturar que um caminhão. Caminhão mistura por tombo, ele leva o concreto até em cima e ele cai. Leva e ele cai. Então, misturador por gravidade, na verdade, isso aqui. É como se você jogasse para o alto e joga para o chão. Joga para o alto e joga para o chão. É isso que betoneira faz. Quanto maior o diâmetro do balão, maior a energia que ele tem para misturar. Normalmente, isso aqui é um transportador. Os Estados Unidos e o Brasil que adotam o conceito disso aqui também, misturar. Então, você joga todos os ingredientes e o cara bate aqui dentro. Quando você mistura com esse cara aqui, você tem muito mais força para misturar. Então, provavelmente, você consegue misturar ele com muito menos água. Se você consegue misturar com menos água, menos cimento, menos cimento, menos impacto ambiental. Na Europa, esse cara é obrigatório. Você mistura aqui e depois joga nesse para transportar. No Brasil, nos Estados Unidos, você mistura direto aqui. E aí, ok, misturei. Vou transportar lá. Isso aqui chama gírica. Esse equipamento aqui sofisticado. O cara vai distribuir o concreto ao longo da obra. Esse é um outro equipamento aqui, é um funil. Um concreto que vai ser transportado em funil, se tiver aquele risco de segregação que eu mostrei daquela foto lá, na hora que ele abrir a portinhola do funil, as pedras desceram, ele entope. Então, o cara que vem em uma gírica, isso não é problema, que ele vai inverter. Um cara que vem em um funil, não pode se agregar. Ainda mais no helicóptero ter pridando. Aqui já muda com todos os aditivos, toda a questão ligada para evitar a segregação. Por exemplo, aqui. Esse cara vai ser espalhado numa calha. Essa calha é de madeira. Madeira absorve água. Então, eu tenho que, de alguma maneira, impedir que a perda de água para a madeira atrapalhe. Vou ter que usar aqueles tipos de aditivo que seguram a água no sistema. Aqueles que formam gel, por exemplo. Se o cara quer fazer bem feito. Vou lançar direto da bomba. Aqui. Vou lançar, espalhar e adensar com a mão. Não tem nem vibrador. Vou usar aqui um vibrador. Isso aqui é uma ponta. Está ligado nesse motorzinho. Aqui na frente tem um excêntrico, um peso desequilibrado. Quanto maior a rotação, mais essa ponta vibra. E aí ele mergulha isso no concreto. É a tecnologia básica. Todo o século XX foi pendurado nesse cara aqui. Se você vibrar demais, aquela pasta fica muito fluida. Com certeza a pedra afunda. Então, se você vibrar de menos, você não preenche o espaço. Porque os concretos que precisam ser vibrados não são aqueles que são muito fluidos. Quando o concreto é muito fluido, que nem esse aqui, eu não preciso mais vibrar. Então, a tendência é isso aqui diminuir cada vez mais. Isso aqui aumentar cada vez mais. Esse aqui, as partículas têm que ter muito mais mobilidade que essa aqui. Eu posso pegar esse cara aqui e não deixar ele totalmente com mobilidade, diminuindo aqueles aditivos que desaglomeram o sistema. Por exemplo, ele fica lá, né? Meio com força de coesão. Aí você dá uma vibrada, cisalhamento, fornece energia para as partículas se mexerem e ele flui. Você tirou o vibrador, ele congela de novo, por exemplo. É o tipo de coisa que você pode fazer. Esse aqui não. A mobilidade tem que ter garantido em todas as fases. Olha lá, o mesmo spray que eu mostrei antes, né? Esse cara aqui, bomba, bomba, bomba. Aditivo. Tem que ser um aditivo que modifique o cara ao longo do voo para ele bater e colar na parede. Com certeza esse cara aqui leva aqueles modificadores de viscosidade, aqueles que mexem com a água. Leva aceleradores de pega, porque esse cimento aqui, ó, vai ficar sob a ação do peso próprio para cair. Ó, meu, faz o seguinte, coloca o aditivo que em 15 minutos ele reage. E o cimento endureceu total, né? Porque aí já está sólido. Mas esse aditivo vai entupir a tubulação? Claro que não. Ele é colocado só na saída aqui, ó. Se ele fosse colocado lá atrás na tubulação, ele teria entupido aqui, tá vendo? Olha meus amigos concretos secos. O teor de água desse cara é baixo, mais suficiente para garantir a continuidade. O volume de pasta é baixo, mais suficiente para garantir a continuidade. O volume de agregados é alto e as agregadas estão muito perto. Então esse cara é o seguinte, ele não vai escoar, eu só preciso entrar na forma. Como é que eu entro na forma? Eu entro como uma farofa e essa forma chacoalha demais e prensa. Chamou a vibra ou prensa. Isso ele faz com tanta força que ele faz todo mundo ficar compactado. A hora que ele tira a forma, ela é autoportante a peça. Você já pode pegar e pôr aqui. É assim que você faz bloco, paver, esses concretos com um cara um pouco mais rústica que você usa para tijolo, né? Para piso, etc. É vibro prensa, é um concreto farofa. A mesma ideia, eu posso espalhar no chão e vir com um rolo vibro compactador. Ou fazendo muitas camadas, eu faço uma barragem hidrelétrica. Por quê? Se o teor de pasta é pequeno, eu tenho pouco cimento. Se eu tenho pouco cimento, quem garante eliminar os defeitos? A pressão que eu fiz, né? Se ele tem pouco cimento, ele libera pouco calor. Posso fazer peças muito grandes sem o problema de tensão térmica. Esse é o típico de tecnologia que usa muito em barragem, né? Então, como medir esses comportamentos? Se eu quero controlar e fazer o projeto, eu tenho que aprender a medir. Tem um monte de técnicas, né? As técnicas, de maneira geral, tentam simular o que o cara quer. Um concreto muito fluido, vou medir o tempo que ele demora para esvaziar esse funil. Então, eu encho ele de concreto. Isso aqui está tampado, eu abro, ele vai esvaziar e eu cronometro. Um concreto mais fluido esvazia mais rápido. Esse aqui, eu faço aquele ensaio de fluidez, que é o mesmo funil, só que em vez de usar com o cone com o diâmetro menor para cima, você usa o diâmetro menor para baixo para refazer o funil. Levanta esse cara e ele vai escorrer. Aqui, com essas barras aqui, o que ele está medindo? A capacidade do concreto fazer curva na barra, né? E passar pela barra, porque esse concreto vai fazer um concreto armado, né? Você vai estar cheio de aço lá na forma, você quer saber se ele faz a curva no aço que está na forma, né? Esse é um ensaio de moldagem. Esse para concreto fluido, você enche uma coluna, abre a portinhola e vê se ele fica horizontal, porque não é alto nivelante, ele tem que ficar um fluido, isso aqui tem que ficar horizontal pelo peso próprio dele, né? Esse aqui é para aqueles concretos secos, você bota o cone em cima da mesa vibratória e liga a vibração, ele tem que remoldar e preencher a cavidade com perfeição, né? São todos meio variantes de cone, e o que eu não falei para vocês é que esses ensaios fazem parte de uma classe chamada ensaios monoponto. Por que ele é monoponto? Não porque ele mede num único ponto, na verdade, porque a velocidade, com que o material escoa durante o ensaio é mais ou menos constante. É um ponto de velocidade de escoamento. Devagar, devagar, vibrando rápido, devagar. Esse aqui é esse aqui automatizado, né? É um bracinho que levanta ele aqui e o diâmetro que mede é o sistema de análise de imagem, né? Esses ensaios monoponto, sobretudo cone, definem a tecnologia, tanto que uma concreteira, quando você vende concreto, ele especifica um abatimento, que é um ensaio de consistência, não é trabalhabilidade, que a gente já viu que vai medir um ponto só, e resistência. Para cada uso, ele já tem umas classes de abatimento mais ou menos definidas, né? Então, para a extrusão, para um concreto de fazer essas lajes alveolares, o abatimento é 10 a 50 milímetros. Você tira o cone e desce um centímetro só. Para um alto nivelante, é maior que 220 milímetros. Então, cada classe tem a ver com mais ou menos como você quer moldar o cara mais molinho ou mais durinho. Só que isso é incompleto. Isso é o mercado, é a tecnologia, mas eu digo para vocês que isso é incompleto. Porque esse ensaio de quando você levanta e o concreto anda devagar, esse é um diagrama que mede a força que o material precisa para andar em função da velocidade, a taxa. Se ele anda devagar, você está muito perto das baixas velocidades. Você está muito perto desses pontos, que são chamados de extensão de escoamento. Qual é a força mínima para o cara começar a andar? E é muito comum caras terem o mesmo flow. Você levanta o cone e ele escoa a mesma coisa. Ele para na mesma altura aqui. Você vai levantar o cone, ele vai parar na mesma altura aqui. Ou seja, ele vai estar no mesmo ponto. Só que se você quisesse aplicar esse cara com altas taxas de esquisaramento, esse cara agora vai entrar na bomba, e a bomba ele anda rápido, né? Vai ser soprado como um spray, vai ser vibrado em alta velocidade, não é obrigatório que ele se comporte igual em altas velocidades. É da natureza das suspensões isso. Ele pode se comportar igual em baixa velocidade, totalmente diferente. Então o B, por exemplo, se estivesse dentro de uma bomba, a pressão que a bomba teria que fazer para ele ser bombeado seria muito maior. E é muito comum você encontrar no mercado, dizer, olha, esse concreto hoje está com o slump correto, que é a consistência certa, mas não está bombeando. Então a gente começa a avançar nisso. O vermelhinho aqui é mais perverso ainda, porque se você tirar o cone, como a tensão de escoamento dele é menor, significa que ele vai abrir mais. Quanto mais baixo for esse valor, mais fluido vai ser o concreto. Só que se você puser na bomba, ele vai travar a sua bomba. Então é muito comum você quebrar a bomba, apesar do cara estar super fluido. Se você divide tensão por taxa, dá viscosidade com esse diagrama de baixo aqui, né? Viscosidade é... O mel é mais viscoso que a água. Uma graxa é mais viscosa que o mel. É o esforço que você precisa fazer para o material se exalhar, né? Então esses ensaios de monoponto te levam a interpretações às vezes equivocadas, incompletas. Eles são bons para controle, mas quando o resultado é errado, eles não te explicam. Aí a tecnologia avançou para ensaios que vão medir o comportamento do material em várias velocidades. Basicamente você vai meter uma colher dentro e vai medir devagar e vai gerar rápido e medir a força que você precisa para fazer isso. Esses equipamentos são chamados reômetros. São equipamentos... Por exemplo, esses dois aqui são equipamentos... Três aqui são equipamentos de te levar em obra. Geralmente se usam em obra de maior valor agregado. Esse é um modelo francês, um modelo canadense, um modelo inglês. É basicamente um batedor com velocidade variável que você mede a força para bater outra massa. Esse aqui é um modelo islandês. Ele tem vários tamanhos. Esse de laboratório não vai em obra, mas ele tem uma versão que vai em obra, né? Esse aqui é um adaptado de solos, na verdade. Esse é um reúmetro de solo. Já tem versões que vão junto com o caminhão betoneiro, para você poder medir na obra mesmo, né? Esse aqui é um modelo. Esses caras, na verdade, já te dão muito mais informação. Eles vão te dizer como é que é essa variação de comportamento aqui. Mas, isso ainda também, do ponto de vista de trabalhabilidade, te explica melhor como é que esse cara é transportado e aplicado. Mas não deu nenhuma informação se ele misturava fácil ou não, ou se ele era fácil de dar acabamento. Então eu melhorei a precisão disso aqui. Isso aqui era um retrato incompleto. Eu melhorei o retrato de como ele se comporta em alta e baixa taxa de desalhamento. Mas eu continuo falando dessas duas etapas aqui. Então agora, o que é mais moderno nisso é medir o comportamento de mistura e medir como é que se acaba. O ideal é medir tudo isso em trabalhabilidade para quando você projetar sua formulação, levar tudo em consideração. Essa é uma linha de trabalho da escola, uma linha de trabalho minha, na verdade. Tem vários equipamentos no mundo lá fora. Às vezes o cara tem um equipamento para mistura, um equipamento para vários equipamentos. O que eu fiz ao longo dos anos foi fazer um equipamento que você faz tudo nele mesmo. Está lá embaixo, vocês vão ver nas aulas esse tipo de equipamento. Você pode misturar aqui dentro, acelerar e desacelerar e ver como ele se comporta. Esses são exemplos do esforço para misturar um material cimentício. Todos, só que são argamassas, mas é o mesmo para concreto. Todos deveriam ser, são produtos do mercado, deveriam ter curvas iguais. O esforço é medido pelo pico de torque necessário para misturar e pela área. Então eu quero um material que mistura fácil. Você quer um pico baixo e uma área pequena. Porque essa área sobre a curva é a energia consumida no processo. Quanto maior a área, maior a energia gasta no processo. Então um vermelho que nem esse aqui, você precisa de um misturador muito forte, muito tempo batendo. Até do ponto de vista de produtividade, ele é menos produtivo. Porque em vez de você misturar em um minuto, você vai precisar de três, quatro minutos. Para aumentar a sua capacidade de produção, você vai precisar de mais misturadores, por exemplo. Eu posso manter o número de misturadores e reduzir o meu tempo que o material precisa para misturar. Essa rosinha é uma mistura daquele tipo que você consegue misturar na mão. Essa vermelha aqui você não consegue misturar na mão, por exemplo. E agora já trazendo verdades maiores, que aquelas linhas retas que eu mostrei daquele gráfico esquemático, aquilo é idealização. Quando você acelera um material, não necessariamente ele é uma linha reta. Ele pode ter um perfil assim, ele pode ter um perfil que sobe dilatante, assim muda, né? Então, quando você olha essa curva, eu já sei. Se ele tem uma tensão de escoamento mais baixa, esse cara é mais fluido do que esse. Só que em altas velocidades, esse cara precisa de menos esforço para andar do que esse. Então, esse cara aqui provavelmente é um concreto alto nivelante. E esse cara aqui é um cara que anda bem na bomba. Se eu quiser um alto nivelante que bombeia, eu tenho que pegar esse cinza e trazer para cá. E fazer uma curva assim, por exemplo. Esse alto nivelante aqui não passaria por uma bomba. Ele poderia ser lançado por um funil. Porque eu não tenho altas velocidades. Ele trabalha bem em baixas velocidades. Então, agora eu consigo medir o comportamento de trabalhabilidade em várias etapas. Na mistura, no transporte. Posso controlar uma... Só que são dados reais de uma concreteira. O reômetro levado numa concreteira. Os 90 aqui é o slump. 90 milímetros. Tem esse cara de 220 aqui. E um de 140. Que é o preto. Bom, isso aqui nós estamos controlando a produção, né? O segundo número aqui... O segundo número aqui... Não, aqui só a flow. É o teórico e o medida. Então, todos esses caras de 90 deveriam ter curvas idênticas. E não tem. Se você olhar uma concreteira, ela controla o slump. Ela está controlando isso aqui. Esse verdinho... O perfil ainda é assim, né? Quanto mais rápido você andar, mais ele vai travar. Esse é um perfil chamado dilatante. O que é muito famoso aí nos vídeos de água com maisena, né? Se você misturar maisena na água, aí o cara passa correndo na piscina e não afunda. Se ele para, ele, né? Quando ele passa correndo, ele está em taxa de cisalhamento tão alta que o material reage como sólido para ele, né? O cara não afunda. Esse cara você não conseguiria jamais bombear. Esse é um concreto que eles eram muito fluidos e você tira o cone e ele abre um monte. Esses daqui seriam concretos muito parecidos. Então, aqui tem uma informação do desvio padrão da produção em baixas taxas e altas taxas. E aí, quando você olha isso tabelado, aqui é a fluidez e aqui é a tensão de escoamento. O torque, né? Quando você cruza a fluidez com esse ponto, a correlação é muito boa. 0,8 para uma operação de concreto é ótimo. Quando você cruza a fluidez por um ponto aqui, em alta taxa de cisalhamento, você não tem correlação nenhuma. Significa que essa concreteira controla só o que acontece quando o concreto anda devagar. Quando o concreto anda rápido, ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela chega na obra sem a certeza, obrigado, Franco, do que vai acontecer. Então, isso é um problema. Então, a trabalhabilidade agora começa a ganhar uma lupa mais forte. O mundo das taxas de cisalhamento, hoje, ainda é invisível. E essas técnicas, isso aqui é muito moderno. começam a chegar agora. Deve ter no Brasil uma meia dúzia de reômetros como esse. No mundo inteiro isso começou a crescer. Você tem isso geralmente em obra de infraestrutura. Isso começa a chegar. Ah, mas isso aí é muito mais caro que o cone. É muito mais caro que o cone. Mas a gente está discutindo um cenário onde eu vou ganhar eficiência, produtividade, redução de custo. Nos volumes que os caras trabalham, as máquinas são muito baratas. Na verdade, é assim, é conhecer a coisa e testar. Esses projetos a gente já faz com concreteiras no mundo real. E aí, cada classe de concreto tem um perfil. Esse é o alto adensável, esse é um bombeável, né? Um alto adensável com menor viscosidade. É coisa do perfil que é importante. O cara do spray, ele tem que ser ao contrário. Se ele vai ficar na parede e não vai escorregar, ele precisa de uma força enorme para entrar em movimento. Só que depois que ele entrou, ele vai muito fácil na tubulação, né? Então tem materiais que você já, antes de entrar na tubulação, você nem vai pôr aditivo na saída, ele já é assim. E tem materiais que ele vai começar como um bombeável, e na hora que você jogar o aditivo, ele desacelera e volta como um cara de spray. Então cada família tem um perfil reológico diferente. O teu objetivo é obter essa curva com o menor teor de água possível. Quem define esse perfil é o equipamento, é a bomba, a espessura de material, a velocidade com que você quer lançar. É aqui onde está o dinheiro. É o ganho econômico. Eu vou traduzir a tua técnica de produção, esse é o teu misturador? Ele é forte ou ele é fraco? Ele é fraco. Então a tua mistura tem que ter aquela área daquela curva de mistura pequenininha. Você vai bombear com que distância? Distância curta? Tudo bem, os esforços não são grandes. Então uma massa começa a vai. Distâncias longas? Tem muito atrito, precisa de muita pressão, seria melhor uma massa mais assim. E com menos esforço ela anda com facilidade. Quer que saia fluido ou não saia fluido? Isso eu começo a perguntar. E para acabar, eu precisaria acreditar que esses materiais, se eu parasse por aqui, a hora que eu chegar lá no fim e for dar o acabamento na superfície, eu teria que acreditar que esses ensaios rotacionais simulam o que acontece quando você está esmagando. Porque quando você vai lá, dar um acabamento de superfície, você está esmagando o material, né? Espalhando e esmagando. Você não está rodando, você não está cisalhando. Então não tem sentido físico que essas técnicas aqui enxerguem. Os reômetros são bons para ver a mistura, o transporte e o acabamento. E o lançamento, adensamento. Mistura, transporte e adensamento. Mas eles não enxergam o acabamento. Essas atividades de deixar plano, deixar um desenho, que você espera um pouco para fazer, não é cisalhando e rodando o concreto que você vai ver. Você precisa de técnicas que são chamadas de reometria compressiva. E o que a gente faz de bacana é pegar uma amostra desse material, conformar como um hambúrguer, ou seja, com um diâmetro muito maior que a altura, uma moeda, e esmagar. Simples assim. Quando você esmaga, você vai construir uma curva de carga-deslocamento. Então, esse cara aqui é um material auto-nivelante, só que se você esmagar esse cara, com pequenas deformações, ele já demanda altas cargas. Ele não gosta de ser esmagado, esse cara aqui. Agora, esse outro aqui, que flui muito menos, você consegue grandes deformações sem esforço. Esse cara é cremoso. Então, quando eu quero fazer uma atividade como essa, se você tiver um perfil como esse, se o pedreiro fizer muita força, vai chegar uma hora que ele vai fazer uma força que é maior que a resistência mecânica do material nesse momento. Porque ele ainda está fraquinho aqui. Ele vai quebrar o material. Isso é fissura inteira. É um dos maiores problemas de rodovia de concreto. Para fazer uma rodovia de concreto, quando você vai deixar plana, se você não tiver isso muito calibrado na formulação, a máquina que está nivelando fissura toda a rodovia. Por exemplo, se você aplicar muito mole, ela fica ondulada. Argamassa, esse é o ensaio número um para argamassa. Ele pode ser aplicado para concreto. Isso é uma norma brasileira agora. Essa é a contribuição da escola. Esse material aqui, eu estou apertando, ele vai andando com pouco esforço. Lá na frente, uma hora ele vai até inverter daquele jeito. E aqui tem mais uma informação legal. Esse serrilhado, significa que ele não anda como um creme de verdade. Você está apertando, ele anda fácil. Mas uma hora ele rasga. E aí você continua apertando, ele junta de novo. Ele rasga e junta de novo. Então esse é um material com risco de deixar, apesar dele espalhar fácil, o cara fissurado. Você queria uma curva lisinha, sem serrilhadinho. Que é o que acontece com material de extrusão e coisas desse tipo. Bom pessoal, é uma aula intensa de informação. E a grande lição que a gente deixa então no fim dela, que no final do dia, tudo que vai acontecer no estado endurecido, nasceu no estado fresco. Se você não conseguir projetar a mobilidade do teu sistema com pouca água, e a gente viu que tem aqui o IPS, o MPT, a questão dos aditivos, o sistema trabalhando, o teu estado endurecido, com certeza vai ter grande permeabilidade, baixa resistência. Então no final você precisa garantir isso. Então o que a gente deu para vocês hoje, foram essas ferramentas. Eu digo para vocês, que isso é uma abordagem muito contemporânea. Isso aqui não é trivial nos cursos de dosagem de concreto, mas isso é o que a escola tem utilizado cada vez mais, e o mundo tem utilizado cada vez mais. Porque a única forma de você reduzir o impacto ambiental é saber substituir matérias-primas sem ter que voltar no empirismo. Então aquelas equações de IPS e MPT são chaves para vocês, e com certeza vocês vão ser continuamente questionados a lembrar delas, das variáveis que acontecem ao longo da disciplina e ao longo das provas, é claro. Tranquilo? Então aquela atividade que eu peço para vocês dizer que aditivo você usaria no concreto seco ou no concreto alto nivelante, concreto seco é o do bloco, concreto alto nivelante é aquele que você verte por um balde e ele escoa por peso próprio. Aquela eu quero que me entregue. As outras questionamentos ao longo...